Música Os policiais da Força Tática do Primeiro Batalha, os motoqueiros táticos aqui, os policiais aqui que conseguem fazer aqui a apreensão já desse rapaz aqui, esse jovem aqui reconhecido no tráfico de droga É aqui na Avenida Maranhão, aqui os policiais aqui procurando mais droga, já que ele disse aqui que alugou um ponto de lavagem de carro, mas o intuito dele não é lavar carro não meu amigo Quer vender mesmo a droga aqui, maconha aqui, essa Maranhão aqui, a polícia já batendo há muito tempo Tu falou para o policiais aí que o ponto de lavagem era teu É E aí é para tentar uma renda a mais, para ajudar? Não, não é renda não, só lavar aqui mesmo o carro aqui E essa droga e esse dinheiro foi encontrado? Não é meu não, eu estava ajeitando a bomba ali Rapaz, eu estava ajeitando a bomba e aquele dinheiro ali, mais dinheiro ali de cem, de dois reais E de quem é rapaz? Estava dentro do buraco, se fosse me caro Ah, dentro do buraco, eu não estou recebendo esse buraco Já não A gente já tem conhecimento desse rapaz aí, na prática de tráfico E nós estávamos chegando aqui e ele correu para a beira do rio para esconder a droga Só que a gente foi atrás e conseguimos localizar essa quantidade aqui de dinheiro Essa droga aqui que foi apreendida aqui com ele Nós iremos conduzi-lo até a central de flagrante para que sejam tomadas medidas cabíveis